Fala, nação! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o terceiro dia, né, que mudaram aqui os itens da Black Friday, tá, gente? E hoje pra mim foi o melhor dia, né? Vou mostrar pra vocês, mas antes já vai deixar um like, se inscreve no canal, segue lá no Instagram que tá na descrição e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum envio, tá, gente? Então, assim, pelo que eu tô vendo, né, a gente atualizou de dois em dois dias a loja, tá, e a partir das nove horas da noite, tá, que é o horário que reseta aí, pelo menos no Brasil, né? E ali está dizendo que temos aí mais um dia de Black Friday, né? Se o jogo for realmente, né, seguir essa data que tá ali, né, faltando um dia, né, ou seja, um dia e algumas horas aí, Essa Black Friday talvez tenha ainda alguma alteração, né? Enfim, gente, não dá pra prever, né, mas hoje tivemos itens muito bons aí, né? Por quê, gente? Porque esses dias eu postei pra vocês os itens que retornaram na loja, né, e vários icons que retornaram, né, vieram com preços muito altos, né, alguns até que não, alguns vieram por 1k e tal, 1k e pouco, Então aí com os descontos veio por, pô, 600 avacões, então teve icon aí que ficou bem baratinho realmente, né, como eles haviam prometido, mas tiveram uns aí que continuaram caros, né, gente? Porque mesmo sem o desconto eles já eram aí, sei lá, mais de 15k de avacões, então com o desconto ficou aí, sei lá, 9k, enfim. Mas foi a minoria, né, então foi muito bom, né, porque retornaram aí muitos iconos, né, gente? Eu já fiz o vídeo dos iconos que retornaram pra vocês, tá? Tá aí no canal, tanto masculinos quanto femininos, dos cabelos aí também, ó, né? A maioria que eu tô mostrando aqui eu já trouxe pra vocês que são itens que retornaram aí na loja, né? Voltaram esses pijaminhas aí com as meinhas, né, de novo, né, porque eles estavam aí recentemente na loja, né, já tinham voltado, saído e agora voltaram de novo. Temos aí muitos iconos masculinos, gente, os iconos masculinos estão bem aí no precinho, né, cara? Não tem nem do que reclamar, ó, gente, tá bem barato. Então os meninos aí, né, se deram bem, tem muito icono lindo, né? Que eu nunca tinha visto na minha vida, aquele ali do dragão, gente, nossa, tudo pra minha vida. Ele é muito lindo mesmo. Essas roupas aí também eu já postei pra vocês que tinham voltado na loja, entraram na promoção 50% aí. Aí pra vocês verem, né, gente, que não veio nenhum... Então, não tem aba de vendas ali em cima, então não temos apartamentos, nem petkins, né, nada aí na promoção, somente mesmo esses itens que eu mostrei pra vocês. Eu queria saber de vocês aí nos comentários se vocês acham que a Black Friday vai ser só isso mesmo, né, gente? Ou se vocês acham que o jogo ainda vai, assim, nos surpreender, né? Enfim, o pessoal tá aguardando os itens mais caros, como asas, né, coroas, conjunto de animação, assim, por promoção, né, dragões e tal. E é o que a gente espera mesmo, né, gente, do jogo, porque há muitos anos atrás aí a Black Friday era muito boa, né, gente? Eram itens muito caros que vinham na promoção, eram descontos muito grandes. Então as Blacks eram muito boas, mas ano passado deixou muito a desejar, né? E até então, pra mim, o melhor dia aí da Black Friday até agora foi o dia de hoje, né, gente? Que voltaram vários icons aí, né, muito antigos, né, que há muito tempo não voltaram na loja. E hoje eles colocaram esses icons aí, e esses outros itens também são, tá, gente? Itens que retornaram na loja a maioria aí, e eles colocaram por desconto. Então acho que o que mais valeu a pena aí nessa Black, né, foram os icons. Eu gostei bastante, tá, gente? Pra mim, já valeu. Mas é injusto eu falar isso, né, porque eu sei que tem muita gente esperando pra comprar asas de 250k, de 150k aí na Black. Então eu torço pra que venha na promoção, pra que todos consigam obter aí o que querem, né, gente? Principalmente itens caros, né, que é muito difícil pro pessoal juntar e tal. Eu sei muito bem como é que é, porque eu também já fiz isso, gente. Eu já juntei tudo no café, já comprei dragão, essa daqui não é a primeira conta minha. Então, assim, eu sei muito bem como é suado, tá bom? Então vou terminando por aqui, e fui!